Sabe, você é um amigo muito presente, que eu sou feliz, sabe, de ter você agora como amigo. Tá falando com o que, Paraguai? Ei, estou falando com o meu amigo, Antônio. Sim, sim, é o Antônio. Que amigo? Ei, você não conhece? Esse é o Xalonau, Xalonau, Antônio, Antônio, Xalonau. E o que que tá falando, teu amigo aí? Ei, não está conseguindo falar porque você não para de falar, puto. Ih, ele é terrível. Tá rindo do que, esse folgado? Ei, não interessa, não se intrometa na nossa conversa, que o Xalo tá tentando... O que que é, Xa? Sim, claro que eu quero os números da loteria, será que você pode me passar? Loteria? Você tá louco, Timituri? Que loteria, mano? Ei, para, ele vai me passar os números que vai dar na loteria. Xalo, pode falar. O quê? É pra eu falar... Hã? Pra jogar os mesmos números do ano passado? Mas eu não me lembro quais que seria... 24, tá? 26... Mano, mano, mano... 37... Oitavo do Timituri, mano. Tá doidinho, doidinho. Sim, já estou anotando. Sim, sim. Ei, Antônio! Oi? O que foi? Não vai responder o que o Xalonau perguntou? Ah, desculpa, é que eu não ouvi. O que que ele perguntou mesmo? Ele perguntou se essa padaria toda é só pra fazer pão. Ah, se liga, o HP6. Quer dizer então que o Timituri tá de papo com o amigo imaginário é mole, parceiros? Ah, dureza. É muita dureza, irmão. Eu não vejo nada demais ser um amigo imaginário. Eu mesmo tinha quando era criança. Ah, pra cima de mim, querida. Quando a senhora era criança, ele tirou uma chupetona imaginária. O que é isso? Ele tinha aquela mamadeira. É sério esse negócio do Timituri? Bota sério nisso. Ele tá ouvindo até conselho do fantasma. Boideira. Isso é loucura da cabeça dele, gente. Daqui a pouco passa Timituri. Peraí, empregada tá falando. A gente não tinha combinado que só quando tocasse o sininho ela ia falar? Escuta aqui, ô sua almofadinha de crochete. Eu vou dizer uma coisinha pra você, meu amor. Criança que brinca com fogo faz xixi na cama, tá? Brinca comigo. Brinca comigo. Mas eu tô achando essa empregadinha muito abusada. Tô louca hoje. Passa pra cozinha agora, Roseninha. Só vou porque eu quero. Tô indo. Gente, então o negócio é sério. Timituri deve estar sofrendo de esquizofrenia. Ô Matuza, esquizo... Isso aí não é aquela doença do caramujo? Que burro! Que burro, cara! É esquistossomose! É a doença do caramujo. Ele tá com esquizofrenia que ficou ouvindo as coisas. Não lembra do Tenho da Lua, não, porra? Gente... Tá nossa, levou a sério, né? Você viu? Fiquei passada com a interpretação dela. Maravilhosa! Ai, meu Deus do céu. Eu não nasci pra varrechão, gente. Deus me livre! Piaçada, não reclama não que as coisas podem ficar pior pra tu, viu? É pior pra mim? Ei, será que vocês podia calar um pouco de boca? Que eu já tô tentando escutar o resultado da loteria, puta chuja! Olha, não vai me ganhar na loteria, hein, Timituri? Sabe aquele ditado? Pobre é que nem verme. Quando sai da bosta, ó... Pum, morre! Ô, Timituri, preciso trocar uma ideia com você aí. E atenção! Vai começar o sorteio! Primeira bolinha! Vinte e quatro! Não, o que eu falei, cara... Não, só um minuto, eu tô escutando aqui o sorteio da loteria! Só um minuto, só um minuto! Mas é o que eu falei com a Brioco e com o Amadeus, entendeu? De você... Pete! Vinte e seis, pera ainda! Não, só um pouquinho, tô escutando aqui o resultado da loteria! Tá bom, mano, mas é que eu falei com eles esse problema de amigo imaginário aí seu, entendeu? Trinta e sete! Trinta e sete, trinta e sete! E aí, ela falou assim que você não pode prestar muita atenção no que o Chatonaldo tá dizendo, não, mano! Ei, é Chalonau, o nome dele, seu tonto! Quarenta e dois! Quarenta e dois! Por Deus, Antônio, só falta dois números pra eu ganhar a loteria! Que número? Quarenta e sete e cinquenta e um! Por Deus, Antônio! Eu ganhei na loteca, puto! Tá bom! Olha os números todos! Ganhou! 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 Que da hora, mano! Aí! Eu tô emocionado aí! Ai, por Deus, agora eu vou ficar rico! Aí, Dimitri, esse chalonau é pica, cara! É, ele é pica! Aí, Dimitri! Agora que tu vai ficar rico, né? Tu precisa do quê? Tu precisa de um segurança, pô! É? Por Deus, é claro! Porque agora que eu vou ser rico, os pobres vão querer tudo pegar eu! Ei, pica! Será que você não pode ser meu segurança? Bom, Dimitri, bem que eu queria, né? Mas eu já sou um carcereiro aí! Aí, por que tu não chama o Tonhão pra ser teu segurança? Claro! Porque o Tonhão é grande, forte, peludo e tem cheiro de cebolento! Girl! Com certeza todo mundo vai ficar com medo dele! Ei, minha vez, querida! Cheguei! Posso contar? Posso contar? Não, não, não! Deixa que o chalonau quer contar! Conta, chalonau, pra eles! Conta, conta! O que que ele falou? Ai, acho que ele não falou nada, que ele tá esvergonhado! Ai, meu Deus! A fantasminha agora vai fazer a muda! Fala, Miriam, cadê tua voz? Fala! Deixa então que eu falo! Pessoal, o Timituri ganhou na loteria! Bechira! Tô crente que vai falar alguma coisa que... Ganhou na loteria? É! A loteria! Ei, amadão! Ai, supi, supi! Ei, cuidado pra não pisar no chalonau! Passa por aqui! Tá, vou no sapateado da catita! Supi! Sabia que você é minha primeira amiga rica com cara de pobre? Eu não acredito em gente que fica rica do dia pra noite! Nunca é feliz! Ei, que velha gorenta! Diz uma coisa, tiro uma dúvida. Quanto é assim, na base do valor mesmo que você recebeu ou vai receber quando esse prêmio do chalo... Eu vou perguntar pro chalo quanto que é o preço? Ah, é 257 milhões, 757 mil, 722 reais e 37 centavos, 37 centavos! Poxa! Poxa vida! Duzentos e setecentos milhões? É! Bicha! Meu furico caiu da bunda aqui agora! Ei! O que você falou, chalonau? O chalonau falou que é pra você pegar o seu furico logo antes que ele abra e engula todo o planeta! Tá, deixa eu pegar aqui... Ei! Não é pequenininho assim, não! Pessoal, pessoal, eu pedi a atenção de vocês aqui. Quem puder colaborar com algum dinheiro pro enterro do chalonau aqui com o time Tchuli, a gente agradece. Gente! Chalonaira morreu! Morreu? Morreu de quê? Você não soube? Não! Levou uma acusada do Antônio. Na hora que ele sentou, eu escutei assim, peleleque. Aí ele sentou os pulmãozinhos e fez assim... Fui! Que dó, né? Tchuli Tchuli, mas tu não tava rico? Cid, eu tô rico pelo... A loteria, quem paga é o governo. E o governo tá demorando pra pagar. Tchuli Tchuli tá sem dinheiro? Preciso contar isso pra outra. Tchuli Tchuli, né, bicho? Como a vida é irônica, né, mesmo? Tanto dinheiro no banco e nada no bolso, né? É! É como ter uma boca escancarada cheia de dente e não ter um osso pra ruer. Matusalém que o diga, não é? Aham, né, Matusa? Mas eu achei foi pouco, querida. Nem que se eu tivesse dinheiro sobrando, eu ia te emprestar pra senhora deixar de ser palhaça. Tem a memória fraca, né? Isso, a grosseria é a irmã da ignorância. Agora você aguenta. Aguenta. Ai, tô cagando montes de bosta pra você, véia perebenta. Pois se vocês não querem me emprestar, eu vou vender o meu bilhete premiado. Vender? Vender? Tchuli Tchuli, Tchuli Tchuli. Vamos, 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 que a Camburão quer falar com você. Rápido, urgente. Gente, parece que quer tirar o pai da flor. Eu é que vou ser enforcada se eu não te levar agora. Vamos embora, rápido. Tá, tá, eu vou. Vem de pressa. Paraguai. Lorival! Não sente no xalonau. Do jeito que Timitura é idiota, você compra esse bilhete dele por uma merreca. Nossa, Sandra, gratidão. Como é bom ter uma cobra fofoqueira igual a você pra contar todos os segredinhos dos idiotas, não é? Agora fora daqui. Vai. Sai daqui, volta pra você e chama aquela regininha. Aquela idinha. Dá licença, dá licença. Olha. Todo mundo aí. Oi, Timit. Ai, Monica Iosi. Como vai? Tudo bem com você? Nossa, mas tá cada vez mais linda. Muito bem. E esse chupão aqui, lazarenta? Pensa que eu não vi, hein? Fique à vontade, querido. Claro, claro. Deixa eu dizer uma coisa. Ai, eu tô tão tristonha. Ah, é? Sabendo que seu amigo, qual é o nome dele? O Xalonau. Xalonau. É. Não tá mais junto com você, né? É, que Deus o tem no reino da glória. Menina, que morte, viu? Me conta. Nossa, foi uma morte horrível. Ele tava sentado, a gente tava conversando, tava sentado escutando a nossa conversa, né? O Antônio não viu menina, mas sentou com o rabo em cima. A cabeça afundou dentro dos pulmão que explodiram, tá? As tripas fizeram... Aí saiu sangue e ele morreu. Tocinho, Deus. Mas foi sem querer, eu não... Acabou! Coitado, eu fico imaginando o sofrimento, a dor que ele sentiu com essa bunda... Ah, nem sentiu, né? A hora que viu, acabou o mundo. E eu fiquei sabendo que você tá sem dinheiro pro enterro. Ai, eu não tenho nada, nem pra fazer um chá eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu posso te ajudar? Jura? Será que a senhora seria capaz de me ajudar? Sou super capaz, de repente eu poderia comprar o seu bilhete. Ah, sim, claro. Quanto custa o bilhete, quer dizer, quanto custa o velório do... Chalonau. Chalonau. Bom, o Chalonau era assim, magrelinho, meio rapítico. E ele era transparente, então eu acho que com 20 reais... 20 reais? Ai, é 15. Ô, time junior, tu vai vender o teu bilhete premiado por 15 reais, meu? Ai, acha caro vendo por 10? Não, não, não. Que, gente? O que que tá acontecendo? Cala a boca. Cala a boca. Regina, eu dou uma aqui, ó. Tenho 12 trocados, certo? 12 reais? Nossa, uma diretora de presídio só tem 12 reais. Mas tá todo mundo cagado de bicho. Fechado! Mano, você acabou de perder 200 milhões, Timituri. Não, mas não tem problema, a vida é isso. Que porra é essa aqui? Esse bilhete é do ano passado. Sim. É porque o Chalonau falou, ai, Timituri, jogue os números que você jogou o ano passado. Aí eu tinha o bilhete, que eu não tinha ganhado bosta nenhuma, falei, vou pegar e vou esperar o resultado. Aí deu e eu ganhei, com a graça de Deus.